Pois é, pessoal, o Banco Central Brasileiro quer regulamentar as criptomoedas. Isso é preocupante, hein? Vamos entender o que eles estão querendo regulamentar, no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Gato Cachimbeiro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, já tem algum tempo que os políticos têm interesse em domar o Bitcoin, em domar as criptomoedas, em regulamentar o mercado. Eles usam um monte de desculpas para isso. Por exemplo, aqui tem uma notícia dizendo que as criptomoedas podem gerar uma crise financeira, porque seria uma bolha, e podem estourar, e as pessoas podem perder muito dinheiro, e não sei o que lá. Tem gente que fala aqui como, por exemplo, fraudes bilionárias, que é conter fraudes, porque as pessoas estão usando criptomoedas para cometer fraudes, para lavar dinheiro e coisa e tal. A gente vê esse discurso também lá nos Estados Unidos, na Europa, mas no final das contas a gente sabe qual é o grande objetivo desses políticos, é justamente conter o Bitcoin especificamente. As criptomoedas de forma geral, mas o Bitcoin principalmente porque é a criptomoeda com mais adoção, é a criptomoeda que tem mais liquidez, é a criptomoeda que é mais usada no final das contas. Então, o que o Banco Central brasileiro está preparando? Eles querem fazer a mesma merda que o Biden fez lá nos Estados Unidos. Eu falei para vocês que essa era a grande preocupação, essa idiotice do Biden de tratar criptomoedas como ações, como investimento. Isso iria acabar sendo copiado pelo resto do mundo, e isso vai engessar muito o mercado de criptomoedas. Eu acho que vai se tornar praticamente impossível você comprar e vender moedas em corretoras online. Só vai sobrar as corretoras peer-to-peer. Por quê? Porque as corretoras online vão ter todo um... tem que se adequar a todo o... as regras da CVM, que são regras extremamente restritivas. a questão de risco de criptomoedas. Imagina você comprar uma criptomoeda que vai valor para zero e coisa e tal. Isso acontece o tempo todo. Criptomoedas não são ações, são fundamentalmente diferentes de ações. Mas daí, justamente, é o que eles querem fazer. É enquadrar os criptoativos como veículos de investimento. Em última análise, é alguma coisa similar a uma ação. E no final... não tem lógica isso, porque como eu falei para vocês, o Bitcoin não é uma empresa. Não tem... ele não gera dinheiro, ele não faz nada disso. É uma moeda, é uma moeda cujo valor existe exatamente por ser independente de governos. Mas, lógico, os governos não gostam disso. Se o Bitcoin for adotado de forma ampla no futuro, os governos vão perder a possibilidade de determinar a política monetária, de determinar a quantidade de dinheiro em circulação. Isso é uma coisa que é muito cara para os governos. Os governos gostam muito disso, porque isso enriquece o próprio governo e empobrece a população. Empobrece a sociedade como um todo. Não é à toa que a gente tem visto o aumento do poder dos governos ao longo dos anos. É justamente usando esse truque de inflacionar a moeda. Porque, para o governo, isso é ótimo. Para a população, para a sociedade, é muito ruim. Então, no final das contas, eles vão perder isso daí. Isso aqui é só o início. Eles ainda vão encaminhar uma proposta para o Congresso. O Congresso tem uma lei lá também sobre criptoativos e coisa e tal. Então, tudo isso daqui ainda é início do início. Ainda vai ser colocada a proposta na Câmara. Lógico, quando a gente tiver essa proposta específica, tivermos essa lei específica, a gente vai analisar ela para ver se ela é boa, se ela é ruim, como é que ela se adequa à nossa realidade. Mas o fato é, de qualquer forma, a grande vantagem das criptomoedas é essa. Mesmo que a lei seja ruim, isso não quer dizer nada. Você pode continuar comprando Bitcoin via BIS, que pode comprar via peer-to-peer. Você continua tendo um mercado totalmente à parte do governo para negociar criptomoedas. Não tenha dúvidas, será um pé no saco isso. Porque hoje, se você quer comprar criptomoedas, é muito fácil. Você vai lá na Binance, você vai no mercado Bitcoin, vai em qualquer corretora dessas aí, você cria sua conta ali, transfere reais para sua conta, compra os Bitcoins e pronto. Transfere preferencialmente os Bitcoins para sua carteira. Lembra, nunca deixe Bitcoins na corretora. Você hoje pode também comprar Bitcoins no peer-to-peer, então é sempre melhor você ter mais opções. Você pode comprar pela corretora, pode comprar pelo peer-to-peer, você escolhe o modelo que você vai querer fazer a compra dos seus Bitcoins. Nesse futuro aqui, provavelmente, as corretoras serão basicamente proibidas. Você não vai conseguir mais comprar pelas corretoras, você só vai conseguir comprar pelo peer-to-peer, o que é ruim. Não é uma coisa desejável. Infelizmente, a gente já sabia que em algum momento os governos iriam começar a atacar o Bitcoin dessa forma, regulamentar, botar um monte de lei, um monte de requisito. E não tenha dúvida, é algo que vai ser realmente complicado isso daqui. Como é que vai ser essa lei? Quando ela sair, a gente vai ver, vai estudar para ver em detalhes. Mas o ponto, o grande erro dela é o mesmo erro lá do Biden de tratar isso como valor imobiliário, ou seja, como investimento em ação. Esse problema, lá nos Estados Unidos, por exemplo, requer que qualquer pessoa que faça compra e venda peer-to-peer, que seja até minerador, tem que preencher formulário, como se estivesse criando ação e coisa e tal. É um negócio realmente complicado isso daí, em termos de regulamentação, em termos da própria indústria, que justamente o Bitcoin e as criptomoedas nasceram para ser algo leve, para ser algo que existe muito no mundo virtual, sem interseção com essa coisa de governo. Vai ser um baque, não tenha dúvida, mas aquele negócio pode ser até favorável no final das contas, porque você já vai criar uma camada maior de isolamento entre quem realmente acredita nas criptomoedas com uma moeda do futuro e aqueles que só querem investir. Os que só querem investir vão te sair fora, porque com esse monte de burocracia não vai ter mais porquê, não vai ter mais lógica investir nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.